Eu fui impactada com um vídeo falando sobre como a gente tem deixado de consumir livros diferentes para ler todo mundo o mesmo livro, e sobre como isso possivelmente indique uma ideia de anti-intelectualidade. A ideia base desse vídeo é interessante porque, de fato, eu tenho a sensação que... Eu atribuía essa sensação que eu tenho à minha idade, tá? Mas eu tenho a sensação que, de fato, a gente hoje na bookrede, os booktalkers, booktubers, bookgrammers, etc., eles são, me colocando nessa, a gente está com uma tendência de só falar sobre os mesmos livros. Portanto, só consumir os mesmos livros, que são livros que falam sobre temas muito parecidos e que não tem muita... Não todos, tá? Mas que a maioria não tem muita dimensão psicológica, profundidade, etc. Apesar de que eu não acho que isso seja necessariamente uma verdade, porque vários livros que viralizaram nas redes sociais têm uma profundidade, sim, têm uma discussão envolvida ali, apesar de serem livros de entretenimento. Mas, ainda assim, né, considerando o lugar geral, vamos colocar que, de fato, a gente está consumindo, sim, as mesmas coisas. Está virando uma parada de massa. Tem o booktube e o booktalker, e o booktalk e o bookgram, né, têm, de fato, se popularizado. Hoje em dia é muito mais comum encontrar pessoas mais jovens lendo livros do que era antigamente. Porém, o caminho seguido para debater sobre isso, eu achei muito errado e eu vou... Eu ia até gravar sobre outro assunto o vídeo aqui, mas eu preciso falar porque eu estou nervosa, eu fiquei irritada. Primeiro é o seguinte, eu acho que temos um ponto que é eu não gosto dessa condenação do lugar da leitura, tá? Isso existe desde que o mundo é mundo. Desde que a gente começou a produzir, desde que o Homo sapiens começou a produzir algum tipo de coisa, sempre teve um outro ser humano ali para apontar e falar que aquilo era maior ou menor. Eu sei que isso não é a intenção, normalmente, dessa crítica, né, e não foi a intenção desse vídeo, mas foi isso que pareceu e é isso que muita gente vai entender. E aí me levanto uma pulga atrás da orelha, eu fico nervosa porque, assim, eu sou uma leitora de clássico. Os meus livros preferidos são livros clássicos. Ou seja, eu, hipoteticamente, não faria parte dessa bolha de leitores que leem livros de entretenimento, por exemplo, né? Porém, eu também leio esses livros de entretenimento e eu tenho até, eu me forço, de fato, a ler alguns livros para conseguir trazer conteúdo para cá ou para fazer alguma ação, para fazer alguma coisa, né? E para, porque é isso, eu trabalho com isso, esse é o meu trabalho, criar conteúdo literário para a internet é o meu trabalho, então eu preciso falar sobre os livros que está na boca, que está todo mundo falando, né? E aí, no meio dessa coisa toda, eu insiro um clássico falando com o meu jeito e tentando mostrar que ele é tão legal quanto um livro de entretenimento e um livro contemporâneo, tá? Mas, ainda assim, eu acho muito delicado esse lugar de, primeiro, achar que um livro de entretenimento não tem embasamento teórico, político e, portanto, ele é inferior, porque eu realmente acho que quando as pessoas vão ler os livros, o assunto que está naquele livro, ele pode ser supérfluo, ele pode ser romanceado, mas, ainda assim, ele pode, sim, trazer um tipo de debate que a pessoa nunca teria acesso em outra circunstância, tá? Então, assim, livros que falam sobre violências, livros que falam sobre bullying, livros que falam sobre, sei lá, né, qualquer tipo de assunto, pode parecer meio bobo ali na boca daquele personagem, pode parecer supérfluo, pode parecer muito raso, inclusive, para alguns tipos de leitores, não para todos, mas para alguns tipos de leitores, mas, ainda assim, é uma maneira de você fazer aquilo entrar em debate, começar o debate ali. Há muito tempo, lá no Cabine Literária, eu fiz um vídeo sobre a viralização de livros de youtubers, que todo mundo estava falando mal de livros de youtubers, que eram mal escritos e que, normalmente, ainda, se não mal escritos, era porque tinha contratado um ghostwriter e que estava fazendo a galera ler uns livros ruins e que falavam coisas meio idiotas e tudo, e aí eu fiz um vídeo, inclusive, defendendo, dizendo que, pelo menos, estava fazendo o jovem entrar dentro de uma livraria para comprar um livro. Então, a chance que ele tinha de pegar o livro do youtuber que ele gostava e ver outra coisa que interessasse a ele de alguma maneira era gigantesca. Então, eu vim aqui defender exatamente a mesma coisa, mas, dessa vez, o foco não é livro de youtuber, apenas é livro de... esses livros de entretenimento. Porque eu acho que você condenar o livro de entretenimento como uma coisa rasa, supérflua e lisa, que é a expressão que foi usada, que deixa o nosso cérebro liso, por mais que eu entenda o que isso quer dizer, que, de fato, são livros, às vezes, não sempre, mais leves e menos cabeçudos, com menos palavra difícil, por exemplo, que um livro clássico, mas, ainda assim, a pessoa está debatendo, ela está pensando sobre aquilo, é uma coisa que ela nunca pensaria sozinha, possivelmente. Entende? Quando você vai ver... Quando a personagem passa por uma coisa de violência doméstica, talvez você nunca tenha tido nenhum conhecido, ninguém, nem nunca tenha passado por aquilo. Eu até, no meu vídeo que eu falei sobre o É Assim Que Acaba, né? Sobre que eu fiz a crítica do livro e do filme, eu até contei pra vocês, eu sou uma vítima de violência doméstica, fui uma vítima de violência doméstica, graças a Deus, não sou mais, né? Então, eu já sabia exatamente sobre o que estava sendo escrito ali. E eu entendo que existem várias problemáticas de uma romantização ali. Mas, ainda assim, nunca se falou tanto sobre violência doméstica como se fala hoje dentro da comunidade. Minimamente, a gente precisa pensar nisso. E aí, eu acho que também cabe a mim e a outros influenciadores levar esse debate pra um outro lugar, pra um lugar mais profundo. E aí, quando a gente for falar sobre o livro da Colin Hoover, por exemplo, a gente pega aquilo e destrincha, e fala mais a respeito. Essa é a delícia de ser influenciadora de livros, entendeu? E essa é a delícia de ser leitora e ter com quem conversar. Isso é o legal dos clubes de leitura, por exemplo, né? Que a gente começa a debater e começa a entender um outro lugar ali do que está sendo dito, do que está sendo escrito. Nunca se falou tanto sobre mazelas sociais com todas as letras como se fala hoje. E aí, tem um questionamento nesse vídeo que fala sobre essa comercialização em massa desses livros que estão seguindo só a caixinha. Então, fica famoso livro com dragão, então agora todo mundo quer lançar livro de dragão. Primeiro, capitalismo, a gente vive nesse sistema, e enquanto a gente não consegue mudar esse sistema, eu sinto muito. Isso funciona desde sempre, inclusive nos livros clássicos. O Zezinho de Alencar só ficou famoso com o Irassema porque, na época, começou a se fazer uma literatura para criar uma ideia nacionalista do Brasil, para falar que ser brasileiro era legal demais. E o Zezinho de Alencar fez isso e fez esses livros que são famosíssimos e que hoje são entuchados da gente como leitura obrigatória. E aí, eu acho que esse discurso é muito perigoso porque, por exemplo, dá embasamento, dá negócio, dá alimento para uma galera do extrema-direita censurar livro, dá um embasamento para uma galera do extrema-direita falar que só existe um tipo de arte e que outro tipo de arte não existe, não é bem feita, não é legal, não pode ser considerada arte. Na minha coleção de clássicos com a editora Planeta, o primeiro livro já saiu, foi o Alienista, do Machado de Assis. E aí, eu chamei a malfeitona para fazer as artes desse livro. O Alienista fala sobre a loucura e também sobre as teorias científicas naturalistas, que científicas não tinham de nada, que usavam teorias científicas reais para embasar verdadeiras bizarrices e coisas hiperracistas, misóginas, homofóbicas e etc. E aí, eu usava uma teoria científica para meio que justificar aquilo. Eles conseguiram pegar a galera naturalista do século XIX, conseguiu pegar a teoria da evolução do Darwin e justificar, por exemplo, a escravidão do povo negro e do povo indígena, porque eles consideravam e usavam a teoria de Darwin aplicando no ser humano para falar que se os negros e os indígenas morriam mais rapidamente, é porque eles não eram evoluídos o suficiente. E é sobre isso que fala o livro Alienista, do Machado de Assis. E aí, eu achei que fazia muito sentido chamar uma artista, que é a Ellen, a malfeitona, que boa parte, se não toda a arte dela, não é considerada arte. Inclusive, o apelido dela é malfeitona porque são artes mal feitas. E nesse lugar de uma arte mal feita, é esse questionamento de isso não é arte de verdade, isso não pode ser considerado uma arte. Ou, a gente vai dar embasamento aqui, o que a gente está falando aqui, isso não pode ser considerado um livro. Essa leitura não é boa o suficiente. E aí, é complexo, gente. É complexo. Hoje em dia, o maior concorrente do mercado de livro é a plataforma de streaming. Porque como eu vou convencer alguém a depois que trabalhar o dia todo, depois que comer o pão que o diabo amassou o dia todo, sentar a bunda numa cadeira e ler um livro que não tem nem imagem. ao invés, né? Ao invés de ver uma série. O nosso maior concorrente hoje são as séries de streaming. E aí, ao invés de eu entuxar coisa cabeçuda na cabeça da galera, goela abaixo da galera, e falar pra ela, não vejam série, leiam este livro que é difícil, e me vai fazer você ter um pensamento crítico na lata. Primeiro, que a pessoa vai ler, não vai nem entender. porque ela não tá preparada pra isso. E ela vai preferir sim assistir uma série. Então, qual que é o meu papel aqui? É falar, assista a série e também leia este livro. E aí, já que você leu este, leia este aqui também, que tá, talvez, mais aprofundado em relação a este debate. Você leu O Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro incrível, maravilhoso, e que tem uma protagonista bissexual. Aí vai falar que é um entretenimento raso, um livro raso, que deixa o nosso cérebro liso, sendo que tá ali uma personagem que viralizou e que é bissexual. O bissexual nunca esteve tanto na boca do povo quanto na época que viralizou O Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu vou condenar essa leitura? Não vou. Não vou condenar. Porque é graças a essa leitura que eu vou poder depois indicar, por exemplo, uma Anais Nã, que é uma escritora clássica francesa e que lançou, por exemplo, o Henri Juni, que é um livro sobre bissexualidade, sobre a bissexualidade dela. Mais aprofundado, talvez. Não acho que seja melhor ou pior. Não é isso, né? É só mais aprofundado, talvez. Inclusive, eu vou poder depois indicar até Judith Butler, se eu quiser. E falar sobre a sexualidade num lugar político. Eu vou indicar Renan Quinalha. Eu vou indicar o Trevisão, o João Silvério Trevisão. Sabe? Porque eu vou poder amar a Moira. Eu vou poder debater sobre isso com mais profundidade, mas eu não posso debater com mais profundidade enfiando ela abaixo da pessoa diretamente, de primeira, uma coisa que ela não vai entender nenhum diálogo presente no livro. É muito elitista esse tipo de comportamento. Entende? Então, sim, eu quero, sim, que você leia qualquer livro. E aí, depois que você lê esse livro, vem aqui pra gente debater sobre outros. Sabe? Eu também... A base, pra mim, faz muito sentido essa base do debate, desse debate. que é, de fato, vamos elaborar mais o pensamento crítico, vamos sair só dessa zona comum, né? Isso faz super sentido e a booktuber que falou isso no vídeo tá certa, né? Quer dizer, eu concordo com ela, mas eu acho que o caminho seguido pra explicar isso não foi legal. Isso sem contar com outros pontos, né, que me incomodaram, né? Falar sobre, também, a quantidade de livros que a gente tem, sendo que, por exemplo, Humberto Eco, o escritor clássico da literatura dizia que a nossa estante tem que ser lotada de livros, mais de livros que a gente não leu, né? Porque é justamente, são justamente esses livros que a gente não leu que faz a gente ter mais vontade de ler. Porque se eu só tivesse livro que eu li na minha estante, sabe o que ia acontecer? Aí sim o meu pensamento ia ficar parado. Porque eu só ia ficar ali com aquilo, entende? É justamente o fato de eu ter um monte de livro que eu quero ler que faz eu continuar sendo uma leitura. Faz eu continuar querendo ler os mais variados livros. E o meu senso crítico e o meu pensamento crítico, ele vai ser embasado de acordo com essas profundas leituras e também com as literaturas que vão me fazer pensar menos, talvez, apesar de que, de novo, eu não concordo com essa frase. Porque eu acho que ela dá engajamento para um discurso moralista que vai colocar uma baixa literatura em uma alta literatura. Considerando, inclusive, que grande parte dos autores de livros clássicos em algum momento da vida foram considerados baixa literatura. Sobretudo se eles começaram a ficar famosos. Jorge Amado está aí para comprovar. Então, isso vai contra todo esse meu lugar. eu achar que alguém é menos intelectual que eu porque lê um livro diferente do meu, difícil, muito ruim, muito complicado, muito horroroso para não falar outra coisa, sabe? Então, leiam, leiam o que vocês quiserem ler de verdade. Depois, por gentileza, vão para os criadores de conteúdo que falam sobre outros livros e não só sobre aquilo. Né? Consumam, e aí ela fala isso e ela está certa, né? Tenham embasamento crítico e também consumam os mais variados tipos de literatura. Não fiquem só fechados naquela caixinha que vocês gostam. Tentem ir para outros lugares. E eu ajudo, eu quero te dar nisso. Eu acho que esse é meu papel enquanto criadora de conteúdo. É para isso que eu estou aqui. Para te ajudar, por exemplo, a desmistificar o lugar da literatura, a entender um livro clássico, a colocar no dia a dia. Eu sou só uma leitora porque eu tinha uma parte da minha família que trazia os livros mais cabeçudos que existiam para a mesa de jantar. E aí a gente fofocava sobre a vida alheia citando o Capitu, citando o Capitulina, citando o Madame Bovary, citando o Cem Anos de Solidão e toda a família Macondo. Sabe? Eu tive essa sorte e é isso que eu quero trazer. Esse é meu embasamento aqui. Né? E é isso, assim. Tem outros pontos que eu queria levantar, mas eu acho que o vídeo já está muito grande e vai sair um pouco desse foco. Porque o que mais me irritou foi um discurso que é muito perigoso. Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu achei muito perigoso. Então, por isso, assim, com muita... Não é hate, não quero levantar hate para ninguém, pelo amor de Deus. É um debate mesmo e essa é a minha opinião em relação à literatura. Eu sou absolutamente contra esse lugar de que as pessoas têm que escolher livros cabeçudos e que têm que sair da zona de conforto de uma maneira tão abrupta. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Para convencer todo mundo a também sair da bolha, ficar na bolha confortável, continua aí, mas também dá uma saída de vez em quando que é bom. Porque seu senso crítico vai aumentar. Não vai... Né? Você está lendo, cara. Você está lendo. Enfim, comentem, opinem. Deem os seus dez centavos aqui nos comentários. Tchau.